Hoje acordei com uma vontade inexplicável de comer burritos. O Rafa tem tipo 3 vezes por semana isto. Vai buscar os crepes, é? Estranhamente. Este gajo não tem... Como é que se chama aquele de sempre? Tortilhas? Ele não tem tortilhas. Eu nunca como burritos. Este gajo tem sempre tortilhas, hoje não tem. Tem que ir comprar tortilhas, estou-me a passar. Mais de crepes às tortilhas. Grave. Muito grave. Porquê, Rafa? É porque a Carlota vai agora fazer crepes. Então eu estava... Já é. Mas, ó Carlota, vais fazer crepes para os rapazes, ou não? Se é crepe tapioca. É tapioca. Não sabem fazer crepes saudáveis. Ou buscar tortilhas. Hoje tenho um videógrafo novo, portanto, se ele não for o melhor, não se espantem. Como podem ver, não está ninguém nesta casa. O Numeiro só cagou na viatura dele. E eu não vou mentir, eu tenho que partilhar estas coisas convosco. Rapazes acharam-me aí sozinho. Não sozinho, claro, temos aqui o Rafa. Mas com esta casa assim tão vazia, é extremamente difícil de produzir conteúdo em Lisboa. Portanto, quando não está aqui ninguém, eu preciso mesmo da vossa ajuda. Vocês têm que me estar a dar ideias aí nos comentários. Olha, rapazes caíram de bicicleta. Estás bem? Está cheio de sangue, mano. Não querem pensos? Não, não, não. Tenho um penso aí fixe, mano. Nariz, queres? Não, não. Estou gostado. Tchau. Tchau. Aqui é um rapaz, man. Gonçalo e no Cotevelo. Eu perguntei-lhe se ele queria um penso. O meu penso no nariz. E ele ainda pensou, tipo, meio segundo. Se calhar. Ai, ódio, ódio. Vocês já viram alguém em Rio de que anda de lado? Este anda. Estou aqui a cantar tudo? É assim entrar no supermercado e ficar a cantar ou é estranho? Não. É assim, o supermercado é minúsculo. É tipo da pão ao condomínio. E nunca vi um sítio onde é tão difícil de encontrar tortilhas. Tem tudo. Ó, atuns, fruta. Tortilhas, claro que não vão estar aqui, não é? Mas como é que é possível? Não há tortilhas mesmo em nenhum sítio hoje. Contrei tortilhas. Porque eu pensei que fosse tão complicado. Esta não consegue resistir a um craving. Vai buscar um croissant, tipo pequeno almoço. Estás bem a jeito? Tenho. Tortilha clássica do Diogo. Para duas pessoas. Por acaso, eu estou a cozinhar os ovos em lume baixo. Não que eu os cozinhassem em lume alto. Mas eu ouvi um vídeo ontem do Dr. Mandel. Que é um gajo que eu costumo ver. Senhor careca, que eu costumo ver. E ele meteu um vídeo ontem sobre os benefícios dos ovos. Mas porque é que eles também estão associados a doenças cardíacas. Ele estava a explicar que cozinhar os ovos a altas temperaturas faz com que o calesterol dos ovos fique oxidado. E então aumenta o risco de ter doenças cardíacas. Então ele disse que deve-se cozinhar os ovos em pouco tempo. E não deixá-los ficar super secos. Sempre a aprender. Por acaso, não gosto muito dos ovos secos. Mas há quem goste. Eu faço-os sempre assim meio molhados. Então eu não gosto de cozinhar muito tempo. Mas é uma questão de gosto. Sal. Cimenta. Clássico. Agora estamos a fazer 200 gramas de carne picada. Vocês estão num programa de cozinhar e nem sabem. Tá bom. Podemos juntar com o ovo. Eu não sei se isto é veio ou se é sranco. É carne picada com ovo para fazer burritos. Ah, comi um burrito hoje. Sério? Sim, foi a LX Factory. Olha, eu fiquei comendo a vontade de comer burritos hoje. Acordei com a vontade. Eu não sei o que está de tomate bem. Olha, é de tomate biológico. Está bem? Poupa perica. Misturar tudo. Temos um bocado de queijo por cima. Cada rep destes tem tipo 25 gramas de proteína. Portanto, comemos dois destes. Está tranquilo. Clássico burrito. Saudável, proteico. O único stress é que não encontramos tortilhas sem ser feitas com óleo. Mas dá para mandar vir. Não era chegar hoje e eu estava mesmo ressecado de burritos. Não sabia que tínhamos aqui uma mexicana. Está bem enrolado. Obrigado. Faz lá, tem esse teste. Tipo no restaurante. Está bom ou não? Estratégico, mano. Curto? Yeah, yeah. Rafa tem o mic. Acabou, porém está lá isso. Espera lá, ela não enrola bem bem isso. Para casa? Será que também enrola as minhas outras coisas? Aí, ó. Ótimo. Já as vais partir. Isso não tem molho nem nada. É um burrito proteico. Não é o burrito com sabor mais intenso do mundo. Não, não está muito bom. Está bem bom, não é? Não. Burrito proteico. Só tem paprika, noz-moscada, ovo, carne, tomate e queijo. Está bom. Não está seco. Curti dois tacos de tomate aqui. É só para não ficar seco. Para não ter molho, estás a ver? Muito bom. Acho que para cá os rapazes dá para fazer molho também saudável. Com molho de iogurte. Com iogurte grego, mas eu não gosto de iogurte porque está. Ou com leio, também dá para fazer com leio. Posso ensinar, se posso estudar em mim. Está a tornar-te um verdadeiro cozinheiro, mano. Não tem queijo. Não tem queijo. É mentira, não é queijo. Então é o quê? Ananás. Mentiroso. Anda lá. Não vais mesmo? Se fizeste um sem queijo, estivesses passada em... Não há. Não peças em mim. A Maria diz que quer experimentar a poção mágica. Está tipo sobremesa. Isto não é para ler muito, é só para experimentar. Acho que não é para cheirar, é só meter. Boa, não é? É doce. Isto sabe tipo 90% da mel. Está aqui alguma cena que... Isto só tem mel, aloe vera e whisky? Pois, é ser o álcool. Para quem não viu o nosso vídeo da poção mágica, isto é uma bebida que os monges fazem. Não é monges, os fratos fazem. Fratos franciscanos. Que cura tudo. Dizem que cura mesmo tudo. Tipo cancros, doenças das vias respiratórias. Todo tipo doenças. Mas cura ou previne também? Cura e previne. Mas era para comer antes da refeição, não é? Estás a comer tipo sobremesa. Maria, há crepes. Vamos comer crepes. Vou cortar uma banana. Vou fazer a clássica panqueca. Canela e mel. Mas não uma panqueca. Crepe. É bastante mais saboroso, mas bastante menos saudável. E o último pote do mel com o qual fomos escamados no México. Já só há um. Já está tudo gasto. Este mel é surreal, divinal. Mas acaba muito rápido. Hoje é só comida que se enrola, Basta. Hum, muito bom. Portanto, é a primeira vez que estou a jogar um jogo. Desde que estamos nesta casa. Até aquele jogo que eu comprei na última vez. O último Zelda. Mas é mesmo interessante jogar com esta vista. Nunca tive esta experiência na vida. Estou a partilhar convosco, rapaz. Partilhar convosco estas pequenas experiências. Hoje é domingo. Passámos os últimos dois dias a gravar o videoclipo. E aí eu preciso, pelo menos, aqui de uma horinha relaxada. Eu tive de hibernar hoje. Ih, o gajo vai morrer. Olha aí. Ah, caiu na água. Está-se bem. Bem-vindos ao meu canal de gameplays. Temos de ir agora ao roteiro. Vamos subir de pimenta. Especial. Nós temos, tipo, nem sei quantos pares de Travis é que temos. Destes olives. Na loja. Com um cliente, nosso amigo muito especial. Acho que agora é o tamanho dele. Vamos levá-lo. Aqui é ovo, estou bico, não tem ovo nenhum. Fazer um ovo extra. Eu não quero molho nenhum, quero mesmo só azeite. Não, azeite, azeite. Pode ser? Só azeitinho. Para beber, tem alguma bida de gengibre? Então é isso. Pode vir uma com mústia de gengibre. Obrigado. Difícil pedir pratos nestes potes. O que aconteceu, nós vamos comer saudável. Mas tem tudo bem molhos. Será que é assim tão saudável? A loja só estamos a levar sequer. É para abrir um restaurante realmente saudável. Eu quero chegar à loja, Rafa. Eu estava bem ansioso para isso chegar. Deixa-te dar-me isso. Rafa, isto é maior que a tua cabeça. Mano, isto é gigante. Isto é tipo um outro ou um. Anda para isto no pé. Oh, mas eu curto, sinceramente. Mano, como é que eu te explico? É diferente. Imagina, não vais andar na rua sem as tuas olharem para ti. Veja porque gostam ou porque não gostam. Toda a gente vai olhar, bro. 100%. Quem não conhecer, então, vai ficar mesmo à toa. Imagina, quem sabe o que é, vai ficar. E há, bem engraçado, nunca tinha visto. Mas quem não sabe, vai ficar tão à toa. Pode andar a tirar fotos de longe. É diferente, por exemplo. É diferente. Eu vou fazer uma cena de react. Reações das pessoas só aos ténis. Ténis. Sim, é isto. É isso. Isso não é bota, não é ténis. Isso é só borracha, não é? Aí é risco. Vamos lá ver-se por dentro. Também dá para usar nas mãos. O mais engraçado é que isso é a caixa. A caixa é enorme. Para o tamanho desta caixa. Mano, estas caixas dão para caixão de anões. 100%. Não dão? Vendo ou não, é? Vamos aqui a filmar um Reels para a Rotation. E eu estou a calçá-los pela primeira vez. Isto é bem engraçado. Espera aí. Eu com as calças assim por cima. Até acho que dá para ficar uma cena. Eu vi uns looks do Shai. Claro que não com esta t-shirt, mas estás a perceber. Aí andar é bem estranho. Não dá para descer escadas com isto, mano. Eu acho que caio. Mas estás a perceber? Imagina, está um dia de chuva. Está um dia de chuva. Estás tranquilo, mano. Não acontece nada. É estranho descer escadas com isto. Podem entrar mesmo na porvice. Zero a dez, Rafa. Dez, até para usar com calções. O Rafa é que veio a rigor. Parece que andam em slow motion, não é? De tantos anões, 30 mil euros em stock nestas caixas. E nós criámos finalmente o canal da Rotation. Onde vocês vão poder ir ver este vídeo amanhã. O link vai estar na descrição. Nós já criámos o canal. O primeiro vídeo vai estar amanhã no ar. Portanto, subscrevam-se ao canal. Digam também o que é que querem ver no canal da Rotation. A partir de amanhã vai começar a assinar vídeos. Portem-se bem. Até amanhã.